O cangaceiro tem que ser diloso e desconfiado que nem raposa, ter a agilidade do gato, saber rastejar que nem cobra e desaparecer como o vento. Frase atribuída a Lampião. Cangasologia Meus amigos, minhas amigas, confrades, confreiras, sejam todos bem-vindos ao canal Cangasologia. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito da polêmica da famosa entrevista de Lampião que ele concedeu em março de 1926 ao doutor Otacílio Macedo, precisamente no dia 6 de março de 1926, ocasião em que Lampião esteve no Juazeiro do Ceará para se incorporar aos batalhões patrióticos, no caso o batalhão patriótico do Juazeiro, que naquela ocasião daria combate à coluna Miguel Costa Prestes. E a entrevista teve dois momentos. O primeiro foi travado o seguinte diálogo. O doutor Otacílio pergunta para Lampião Que idade você tem? Lampião responde 27 anos O doutor Otacílio pergunta Há quanto tempo você está nessa vida? Lampião responde Há nove anos, desde 1917, quando me ajuntei ao grupo de Sr. Pereira, no caso o famoso cangaceiro, né, cangaceiro vingador, Sebastião Pereira e Silva, natural também de Vila Bela, que naquela ocasião lutava contra os carvalhos da região do Pajéu, família inimiga dos Pereiras. Então Lampião se juntou ao grupo de Sr. Pereira naquela ocasião, né, que ele fala nessa entrevista. O doutor Otacílio pergunta Não pretende abandonar a profissão? A essa pergunta, Lampião respondeu com outra Se o senhor estiver em um negócio e for se dando bem com ele, pensará porventura em abandoná-lo? Pois é exatamente o meu caso, porque eu vou me dando bem com esse negócio e ainda não pensei em abandoná-lo. Doutor Otacílio pergunta Em todo caso, espera passar a vida toda nesse negócio? Lampião responde Não sei, talvez, porém eu preciso trabalhar mais uns três anos. Tem alguns amigos que quero visitá-los, o que ainda não fiz, esperando uma oportunidade. Doutor Otacílio pergunta E depois, que profissão adotará? Lampião responde Talvez a de negociante. Doutor Otacílio pergunta Não se comove em extorquir dinheiro e avariar propriedades alheias? Lampião se espanta e responde Ora, mas eu nunca fiz isso. Quando eu preciso de algum dinheiro, mando pedir amigavelmente a alguns camaradas. Nessa altura, chegou o primeiro tenente do batalhão patriótico de Juazeiro e chamou Lampião para um particular. De volta, avisou-nos o fascínoré. Lampião disse Só continuo a fazer esse depoimento com a ordem do meu superior. Doutor Otacílio pergunta E quem é seu superior? Lampião responde Está direito. Quando voltamos, algumas horas depois, à presença do Lampião, esse já se encontrava instalado na casa do historiador brasileiro João Mendes de Oliveira. Rompida novamente a custo a enorme massa popular que estacionava de fronte à casa, penetramos por um portão de ferro aonde veio Lampião nosso encontro, dizendo Vamos para o sótão, onde conversaremos melhor. Então, para vocês verem que naquela ocasião Lampião estava no Juazeiro, na multidão, todos queriam ver Lampião, todos queriam conhecer Lampião, né? Então, aquela massa, aquela massa humana em frente à casa do poeta brasileiro João Mendes de Oliveira. Então, o doutor Otacílio deixa bem explicado que tiveram que romper aquela massa popular para poder chegar até Lampião, até a casa do poeta João Mendes. Então, continuando. Doutor Otacílio fala Subimos uma escadaria de pedra até o sótão. Aí notamos seguramente uns 40 homens de Lampião. Uns descansando em redes, outros conversando em grupos, todos, porém, aptos à luta imediata e rifles, cartucheiras, punhais e balas. Doutor Otacílio se dirige a Lampião. Desejamos um autógrafo seu. Lampião responde, pois não. Sentado próximo de uma mesa, o cangaceiro pegou da pena e estacou o embaraçado. O que eu escrevo? Doutor Otacílio disse, eu vou ditar. E Lampião escreveu com mãos firmes e caligrafia regular. Juazeiro, 6 de março de 1926, para E.O. Coronel, lembrança de eu, Virgulino Ferreira da Silva, o vulgo Lampião. Outros cangaceiros observavam-nos com misto de simpatia e desconfiança. Ao lado, como um cão de fila, velava o homem de maior confiança de Lampião, Sabino Gomes, o seu lugar tenente, mal encarado. Sabino Gomes se dirige aos outros cangaceiros. É verdade, rapazes, vocês vão ter os nomes de vocês publicados nos jornais em letras redondas. A essa afirmativa, uns gozaram o efeito dela, porém parece que não gostaram da coisa. Doutor Otacílio continua, Agora, Lampião, pedem para você escrever os nomes dos rapazes de sua maior confiança. Lampião responde, Pois não. E para não me lindrar os demais companheiros, todos me merecem igual confiança. Entretanto, poderia citar os nomes dos companheiros que estão há mais tempo comigo. E escreveu, Luiz Pedro, Juriti, Chumbinho, Nevoeiro, Vicente, Jurema. E o Estado Maior? Eu, Virgulino Ferreira, Antônio Ferreira e Sabino Gomes. Passada a lista para nossas mãos, fizemos a chamada dos cabecilhas Fulano, Cicrano e etc. Todos iam explicando a sua origem e os seus feitos. Quando chegou a vez de Chumbinho, apresentou-se-nos um rapazola, quase preto, sorridente, de 18 anos de idade. Doutor Otacílio pergunta, É verdade, Chumbinho, você é um rapaz tão moço, foi incluído por Lampião na lista dos seus melhores homens, queremos que você nos ofereça uma lembrança. Chumbinho gozou o elogio, todo humilde tirou da cartucheira uma bala e nos ofereceu como lembrança. Doutor Otacílio Macedo continua as perguntas, No caso de insucesso com a polícia, Lampião, quem o substituirá como chefe do bando? Lampião responde, Meu irmão Antônio ou Sabino Gomes? E o doutor Otacílio continua, Os jornais disseram ultimamente que o tenente optato da polícia pernambucana tinha entrado em luta com o grupo, correndo a notícia oficial da morte de Lampião. E Lampião responde, É, o tenente é um corredor, ele nunca fez a diligência de se encontrar com nós, nós é que lhe matemos alguns soldados mais afoitos. E o doutor Otacílio pergunta, Que importância já distribuiu com o povo de Juazeiro? Lampião responde, Mais de um conto de réis. E Lampião começou por identificar-se. Chamo-me Virgulino Ferreira da Silva e pertenço ao milho de família Ferreira do Riacho São Domingos, município de Vila Bela, Pernambuco. Meu pai, por ser constantemente perseguido pela família Nogueira e em especial por Zé Saturnino, nossos vizinhos, resolveu retirar-se para o município de Água Branca, no estado de Alagoas. E nem por isso cessou a perseguição. Em Água Branca, foi meu pai, José Ferreira, barbaramente assassinado pelos Nogueiras e Saturnino no ano de 1920. Não confiando na ação da justiça, porque os assassinos contavam com a escandalosa proteção dos grandes, resolvi fazer justiça por minha conta própria, isto é, vim da morte do meu progenitor. Não perdi tempo e resolutamente arrumei-me e enfrentei a luta. Não escolhi gente das famílias inimigas para matar e efetivamente consegui dizimá-las consideravelmente. Doutor Tarsilio pergunta sobre os grupos a que pertenceu. Lampião responde já pertencei ao grupo de Sr. Pereira, a quem acompanhei durante dois anos. Muito me afeiçoei a esse meu chefe, porque é um leal e valente batalhador, tanto que se ele ainda voltasse, iria ser seu soldado. Doutor Tarsilio pergunta e sobre suas andanças e seus perseguidores. Lampião responde Tenho percorrido os sertões de Pernambuco, Paraíba e Alagoas e uma pequena parte do Ceará. Com as polícias desses estados, tenho entrado em vários combates. A de Pernambuco é disciplinada e valente e muito cuidado tem me dado. A da Paraíba, porém, é uma polícia covarde e insolente. Atualmente existe um contingente da Força Pernambucana de Nazaré que está praticando as maiores violências, muito se parecendo com a Força Paraibana. Doutor Tarsilio continua Referindo-se aos seus coiteiros, Lampião esclareceu Não tenho tido propriamente protetores. A família Pereira do Pajeú é que tem me protegido mais ou menos. Todavia, conto por toda parte com bons amigos que me facilitam tudo e me consideram eficazmente quando me acho muito perseguido pelos governos. Se não tivesse de procurar meios para a manutenção dos meus companheiros, poderia ficar oculto indefinidamente sem nunca ser descoberto pelas forças que me perseguem. De todos os meus protetores, só um me traiu miseravelmente. Foi o Coronel José Pereira Lima, chefe político de Princesa Paraíba. É um homem perverso, falso e desonesto, a quem durante anos o servimos prestando os mais vantajosos favores da nossa profissão. E, continuando, Doutor Tarsilio pergunta A respeito de como manter um grupo? Lampião responde Consigo meios para manter meu grupo pedindo recursos aos ricos e tomando a força aos usuários que miseravelmente se negam prestar-me auxílio. Doutor Tarsilio pergunta Já está rico? Lampião responde Tudo quanto tenho adquirido na minha vida de bandoleiro mal tem chegado para as vultosas despesas do meu pessoal. Aquisição de armas, convindo notar que tenho muito gasto também com a distribuição de esmolas aos necessitados. Doutor Tarsilio continua A respeito do número de seus combates e de suas vítimas, quantos combates já participou? Lampião responde Eu não posso dizer ao certo o número de combates em que já estive envolvido. Calculo, porém, que já tomei parte de mais de 200. Também não posso informar com segurança o número de vítimas que tombaram sob a pontaria adestrada e certeira do meu rifle. Entretanto, lembro-me perfeitamente que além dos civis já matei três oficiais da polícia sendo um de Pernambuco e dois da Paraíba. Sargentos, cabos e soldados são impossíveis dizer o número dos que foi levado para outro mundo. Sobre as perseguições e fugas Lampião deixou claro que Tenho conseguido escapar a tremenda perseguição que me move aos governos brigando como louco e correndo rápido como vento quando vejo que não posso resistir ao ataque. Além disso, sou muito vigilante e confio sempre desconfiando de modo que dificilmente me pegarão de corpo aberto. Ainda é de notar que tenho bons amigos por toda parte e estou sempre avisado do movimento das forças. Tenho também excelente serviço de espionagem dispendioso, mas utilíssimo. Seu comportamento merece alguns comentários bastante francos? Lampião responde Eu tenho cometido violências e depredações vingando-me dos que me perseguem e em represália a inimigos. Costumo, porém, respeitar as famílias por mais humildes que sejam e quando sucede de algum do meu grupo desrespeitar uma mulher castigo severamente. Doutor Tassil pergunta Deseja deixar essa vida de bandido? Lampião responde Até agora não desejei abandonar a vida das a** com a qual já me acostumei e me sinto bem. Mesmo assim não sucedesse não poderia deixá-la porque os inimigos não se esquecem de mim e por isso que eu não posso e nem devo deixá-los tranquilos. Poderia retirar-me para algum lugar longínquo mas julgo que seria uma covardia e que não quero nunca passar por um covarde. Doutor Tassil pergunta E sobre a classe da sua simpatia? Lampião responde Eu gosto geralmente de todas as classes. Aprecio de preferência as classes conservadoras agricultores, fazendeiros, comerciantes, etc. Por serem os homens do trabalho. Tenho veneração e respeito pelos padres porque sou católico. Sou amigo dos telegrafistas porque alguns já têm me salvado de grandes perigos. Acato os juízes porque são homens da lei e não atiram em ninguém. Só uma classe eu detesto é a dos soldados que são meus constantes perseguidores. Reconheço que muitas vezes eles me perseguem porque são sujeitos e é justamente por isso que ainda poupo alguns quando os encontro fora da luta. Doutor Otaceiro continua Perguntado sobre o cangaceiro mais valente do Nordeste e Lampião responde Ao meu ver o cangaceiro mais valente do Nordeste foi Sr. Pereira. Depois dele Luiz Padre Antônio Silvino foi um covarde porque se entregou às forças do governo em consequência de um pequeno ferimento. Já recebi ferimentos gravíssimos e nem por isso me entreguei à prisão. Conheci muito José Inácio do Barro era um homem de planos e o maior protetor de cangaceiros do Nordeste em cujo convívio sentia-me feliz. Questionado sobre ferimentos em combate Lampião contou Já recebi quatro ferimentos graves dentre estes um na cabeça do qual só escapei por um milagre. Os meus companheiros também vários têm sido feridos. Pomos porém no grupo pessoas habilitadas para tratar dos ferimentos de modo que sempre somos convenientemente tratados. Por isso como o senhor vê estou forte e perfeitamente sadio sofrendo raramente ligeiros ataques reumáticos. Doutor Tassil continua Sobre teu numeroso grupo Lampião responde Eu desejava andar sempre acompanhado de numeroso grupo se não organizo conforme o meu desejo é porque me faltam recursos materiais para compra de armamentos e para manutenção do grupo roupa, alimentação e etc. Estes que me acompanham é de 49 homens todos bem amados e municiados e muito me custa sustentá-los como sustento. O meu grupo nunca foi muito reduzido tem variado sempre de 15 a 50 homens. Doutor Tassil complementa Sobre Padre Cícero Lampião foi bem específico Sempre respeitei e continua a respeitar o estado do Ceará porque aqui não tenho inimigos nunca me fizeram mal e além disso é o estado do Padre Cícero como deve saber tenho uma maior veneração por esse santo sacerdote porque é o protetor dos humildes e infelizes e sobretudo porque há muitos anos protege minhas irmãs que moram nessa cidade tem sido para elas um verdadeiro pai convém dizer que eu ainda não conhecia pessoalmente o Padre Cícero pois essa é a primeira vez que eu venho a Juazeiro Doutor Tassil pergunta em relação aos revoltosos Lampião responde tive um combate com os revoltosos da coluna Prestes em São Miguel e Alto de Areias informando de que eles passavam por ali e sendo eu um legalista fui atacá-los havendo forte tiroteio depois de grande luta e estando com apenas 18 companheiros vi-me forçado a recuar deixando diversos inimigos feridos Doutor Tassil pergunta Lampião a respeito da sua vinda ao Ceará Lampião responde eu vim agora ao Cariri porque desejo prestar meus serviços ao governo da nação tenho o intuito de incorporar-me às forças patrióticas do Juazeiro e com elas oferecer combates aos rebeldes tenho observado que geralmente as forças legalistas não têm planos estratégicos e daí os insucessos dos seus combates que de nada tem valido creio que se aceitasse os meus serviços e seguissem os meus planos muito poderíamos fazer e o Doutor Tassil Macedo complementa sobre o futuro Lampião mostrou-se incerto apesar de ter planos Lampião continua estou me dando bem no cangaço e não pretendo abandoná-lo não sei se vou passar a vida toda nele preciso trabalhar ainda uns 3 anos tenho de visitar alguns amigos o que ainda não fiz por falta de oportunidade depois talvez me torne um negociante e aqui termina a entrevista concedida por Lampião em Juazeiro na despedida Lampião nos acompanhou até a porta pediu nosso cartão de visita e acrescentou espero contar com os votos de vocês então é isso meus amigos aqui chegamos ao fim da leitura da entrevista que Lampião concedeu ao Doutor Tassil Macedo em março de 1926 na cidade de Juazeiro do Ceará e espero que vocês curtam comentem compartilhem e principalmente se inscrevam aqui no canal para ficar a par de todas as novidades e os novos lançamentos do canal Cangasologia Cangasologia imparcialidade e compromisso com a história cangaceira Cangasologia Cangasologia e